E o Banco Inter não para de inovar, agora eles entraram no mercado de seguros para carros E o serviço inclui ônibus, caminhão, van, moto, tudo isso e muito mais, até bicicleta, acredite E vale dizer pessoal que para você contratar o seguro, o Banco Inter informou que o processo pode ser feito tudo pela internet Tudo aí pelo seu celular, no seu aplicativo E o valor cobrado pelo serviço é de R$ 540,08, que pode ser pago em até 10 vezes A proteção de carros vai valer para carros com até 25 anos de fabricação E o Banco informou que não será necessário realizar a vistoria do veículo para poder contratar o serviço Segundo o Banco Inter, o objetivo do serviço é oferecer uma nova alternativa para atender a demanda de clientes Que não são atendidos pelos produtos que já existem no mercado Então o Inter quer inovar aí Outra novidade bacana é que os clientes que contratarem o seguro também vão participar de sorteios mensais de capitalização no valor de R$ 5.000 Então é isso pessoal, é o Banco Inter trazendo mais uma novidade aí O banco é totalmente grátis, sem taxas, totalmente digital e agora oferece serviço até de seguro a um preço bastante justo Eu achei bastante interessante a iniciativa do Inter, mas gostaria que você deixasse a sua opinião aí nos comentários Comenta aí e que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí